E aí filhão, beleza? Estamos aqui de novo na zona rural de Fernandopo, Manolo. E é o seguinte, a gente vai falar aqui hoje, está vendo lá atrás, deve estar lá fazendo aí com pecuária bovina, tá? Então vamos falar hoje sobre a questão da pecuária extensiva e intensiva, isso cai muito em prova. A pecuária extensiva geralmente, filhão, geralmente, olha a palavra mágica, geralmente, são em grandes propriedades, geralmente são as chamadas raças indianas, geralmente as pastagens são as pastagens naturais, geralmente você tem baixa produtividade, já falei que são em grandes propriedades. Hoje você pode falar para mim assim, mas professor, tem um confinamento, não tem? Tem, que é intensivo, tem, tem região de confinamento, mas quando você vai responder uma prova, você tem que fazer em âmbito geral. As grandes áreas de pecuária extensiva no Brasil são os cerrados brasileiros, o oeste paulista, o oeste paulista é uma grande área, você tem o Triângulo Mineiro, você tem o Sertão, que é uma área histórica, você tem o Pantanal, você tem os Pampas, que são áreas históricas de pecuária extensiva para corte. Geralmente o que? Pecuária extensiva, gado de corte. A pecuária leiteira, por sua vez, é um pouco diferenciada, geralmente, novamente a palavra mágica, geralmente você tem pequenas propriedades, geralmente consumo interno, as raças são raças europeias, Hereford, Angus, dentre outras, geralmente uma elevada produtividade. São áreas aqui no Brasil de pecuária intensiva, o sul de Minas Gerais, o vale do Paraíba, e as bacias leiteiras das capitais, onde nós temos ali, porque o leite é um produto perecível. Então fica com a gente aí, dá aquele joinha, ainda bem que tem uma cerca aí, que impede que esse gado venha atrás de mim aí, porque os caras estão pagando de zóio ali, mano, estão muito loucos, chapados o gado ali, olha lá. Olha lá, o boizão lá está só pagando de zóio para mim. É nóis, tamo junto, velho. Obrigado. Obrigada.